Fui expulso Fui expulso Manuel Manuel Vá lá, vai ao Youtube, estou lá, transmitir G Tenta pelar Eu fui transmitir e fui expulso de jogo Vamos ver Também fui expulso de jogo Olha a equipa desse vídeo que está aqui Levadoso, que idiota da equipa do Caneco Tu é que estás a comentar, não? Não Ai Lucas Está loucas? Estás a ver aqui do The Best in the World? Já viste a equipa que essa... Ah não... Não vou... Se não vou tocar o futuro Toma para... Estás a ver? Equipa que vou te perguntar Opa Alan Smith está junto a mim, Martin Tyler É uma equipa de rival Acho que ambos estão realmente esperando a isso, Alan Sim, obrigado, Martin Estás a ver com ele Acho que vamos ter uma tassel aqui Estás a ver com ele Para mim, um bocado vai ser um bocado difícil porque o gajo... A equipa dele é um bocado rápida Boa Que defesa! Eu tenho esse Thiago, só que eu não o posso me dir Porque foi num pacto que o Fifa me ofereceu Eu ganhei aqui O que foi, ele... Ele podia ser noia, não? E tem que ver que eu vou agora estar no boão E faria aqui O que é? O que é? O que é? É que é? É um bocado, não? É um bocado, não? Eu acho que eu vi que vai agora com o coração O que é? O que é? O que é? O que é? É um bocado Eu tenho que meter logo no raspo da mão. Eu não vou ver na baliza. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Defende vai Bait! É que deficiit! Como isto é isso? É um bom ato! Já viste? Não marquei e ele não. Estou meio que estava para a equipa no top. O Bartolomé da bomba se caixa em frente. O primeiro gol é 1-0. É Jamie Vardy. É o Equalizer aqui. É Vardy rapaz. É Vardy. É uma ótima resposta. Eu fui atrás. É uma ótima ação para nós. Viste? Viste que me comiu o gajo. Não vai nisso. Vardy. Ei! Isso é doido! 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 Não. Não estou a jogar. Não estou a jogar o gol de Timmatti. Estou a jogar o gol de Timmatti. Estou a fazer xer. Xer. Não acho. Ei! Que da paz! Não dá para mim! GOOOOOO! GOOOOOO! Ei! Que da paz! Não há! Viste só isto, meu franço! Ei! Que diabos! Viste a velocidade da minha equipe para a frente! Mas já não estás a ver o jogo? Como é que tu estás a ver? Oh! Viste aquele Rijnaldum quando pega na bola? Pó! Faz uma diferença! Viste ver o Ozil, mano! Pareces ser um morto dentro de campo! Nicola Pepe! Epa! E se achas-te um... E se achas-te uma equipa muito superior a mim! É enorme, já! Agora! É enorme na parede! GOOOOOO! Que diabos! Que diabos! Pó! Não dá uma peça muito... Deste chão, tchau! SANTCHEZ! PEPE! CHILWER! A decisão é uma parada... É um ataque verdadeiro! Porra, tu estás maluco O que é que vocês vão jogar? Este é o Fortnite Ele leva um 4-100 Porra, este é o R-100 é um disparado, que dió Porra, o guarda-rejo, meu primo, o que é que diz este gajo? É um disparado, tem que ser magnífico este após Oh, meu primo, este gajo com a super equipa a cagar-se todo Que é que tu dizias, este joga-se muito Aquilo é a parte, não é outra coisa Ipa, o Fardy comigo gasta tanto bem ali à bocadinho E que sorte, e que sorte, o gajo está com o sorte O gajo está com o sorte todo Aquele Neuer não faz uma diferença na baliza do caráter Eu acho que esta é uma boa performance, não é Alan? O gajo tem uma equipa desde o guarda-rejo ao ponto da ambulância É tudo completo Já não vais ver? Eu gosto muito a gente ver Eu gosto muito a gente ver E como eu fiz? E aí Eu gosto muito de fazer Eu gosto muito de fazer Eu acho que... O que é isso? Eu gosto muito pesado Estás a ver ainda não? Esse Wijnaldum na linha o meio do oficivo é um horror O gajo faz passos, o gajo joga, o gajo é um horror O gajo corta E o Wijnaldum é um horror Esse gajo é um horror Quase se marcava a gajo Que bola no longa que o gajo mandou Penalti? Oh, mas cá o penalti, cá porra nenhuma Bem marcado Bem marcado, o Thiago marcou-me Vens o que aconteceu das fodas para estar a ganhar o jogo E eu, estás mais a maluca que acabou, é que não? O que é? O que é? O Tymati já disse a ter que no principio é como é No principio é muito como é Ah, mas no principio vais-te enervar Por isso é que vais te enervar Nadar 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 A gente vai vir daqui. Interception aqui. Já estou! Já estou! Que sorte! 3, 2, 1 Now Felipe Anderson Room now, out on the wing Can go in from here Not trying to catch this cross He's punched it away Out to a wide man, who's got room Chilwell Mata Rashford Epá, Snowier, faz defesas do caráter, mano Foda-se Well, here he goes It's good to see a player do this Mata-se 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 E o gajo teve sorte E o gajo teve sorte E o gajo teve sorte Ah não gosto Mas tu sabes por quanto? No O gajo 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 Já está Dás forte Filha da puta Man Sacana Enganaste-me bem, caralho. Filha da puta de merda. Enganou-me bem, caralho. Tem-me atuído o meu empate agora. Queimou o tempo todo o gajo, queimou o tempo todo, filha da puta. O tempo que podia ir para a frente para marcar o gol do gajo queimou todo. Ganhou-me o jogo, marcou-me um gol, marcou-me um gol de um G32 com o Lewandowski, sabe? Em jeito, não teve praça. O gol, o Anderson não teve praça. A bola foi ao ângulo, sabe? Ah, não tinha praça nenhuma. Um grande gol, não pode se dar valor ao gajo, marcou-me um golaço do caralho. Um gajo que ficou com o moito. E este também, este foi o último remate que fui fazer, mano. Foi um erro do caralho. E o problema é que quando encarrei para fazer o chapéu, sabes? E não consegui bloquear o parado de fazer, sabes? Oh, f***, f*** tu. Não vou parar essa pola dessa transmissão, já nada, já vai.